Fala aí pessoal, mais um vídeo no ar. Hoje para a gente comentar sobre as novidades do dia, tivemos duas em especial e uma delas, vocês gostam bastante, sempre que a gente fala sobre esse assunto aqui, rende bastante debate é a nova Vila Belmiro, que hoje teve mais um passo para a sua possível construção e a gente vai explicar o porquê. Teve o passo e já teve uma apuração do GE em seguida, bem interessante sobre o caso e a gente vai falar sobre isso. Antes eu peço só para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e agradecer, muita gente elogiando as entrevistas da Zona Mista, o vídeo da Zona Mista Muito obrigado pela moral, a gente, claro, tenta fazer o nosso trabalho, às vezes os jogadores colaboram vencendo e falando com a gente, como foi quarta-feira, às vezes não, paciência a gente está sempre lá, é claro. E tivemos entrevistas interessantes, o João Schmidt fala muito bem o Adelan também fala muito bem, o Morelos é meio enrolado, porque é claro, ele é colombiano, enfim mas é legal pegar a palavrinha deles, os personagens da partida, é claro. Mas sobre a nova Vila Belmiro, o Santos e a W Torre entregaram hoje um projeto para a Prefeitura o projeto de construção para a Prefeitura analisar e ver se aprova ou não isso é só uma das etapas a mais para uma eventual construção que agora vai ser estudada, vai ser estudada essa construção e a gente vai falar sobre isso. Eu estou até aqui com a matéria do GE Aberta que é claro, o Santos vê uma lentidão no processo porque esse acordo já foi assinado em setembro de 2020 o primeiro memorando de intenções, digamos assim depois já passou por tanta coisa, já mudou o estádio, o projeto do estádio já foi isso, veio aquilo, enfim. A gente vai ler aqui hoje estavam representados na reunião Marcelo Teixeira Filho que é o Marcelinho, filho do Marcelo Teixeira Nicolino Bozella, Roberto Diz Torres além do gerente administrativo Norberto Gonçalves e Guilherme Barbosa do departamento jurídico do clube o diretor de novos negócios da W Torre, Luiz Otávio Alves estava lá representando a W Torre mesmo e da Prefeitura, estava o prefeito aqui de Santos, Rogério Santos o secretário Fábio Ferraz, secretário do governo o secretário de Assuntos Legislativos, Júlio Eduardo Santos e a secretária de Infraestrutura e Edificações que é a Larissa Cordeiro estavam todos esses lá presentes para essa reunião e até o prefeito Rogério Santos falou sobre vou até ler uma parte da aspa dele aqui no computador é a vila mais famosa do mundo esse projeto é um desejo antigo do torcedor da altura que merece e irá trazer muitos benefícios é prioritário para o município com interesse público muito grande vai gerar muitos empregos e vai transformar a nossa realidade de uma forma muito positiva no turismo e no entretenimento claro que ele não ia falar mal na entrevista principalmente para Santos TV, quando saiu o vídeo mas ele demonstrou ali supostamente um interesse em acelerar o processo depois a nova secretária, a Larissa Cordeiro secretária de Infraestrutura falou que na sequência agora tem outras demandas de pastas para a legalização do projeto e licenciamento vai para a secretaria, a secretaria analisa se for aprovado vai para uma outra análise e depois que pode ser a construção ou seja, não vai ser rápido assim do dia para a noite é um assunto que demora bastante e eu já vou falar sobre isso já já depois tem nessa segunda parte aponta todas as necessidades para liberação final a nova casa terá capacidade para 30.108 pessoas vocês sabem, será dividida em 4 setores arquibancada, deck premium, camarote e arquibancada superior o estádio será construído em uma área de 71.690 metros quadrados terá 27 lojas internas e 36 externas além de um estacionamento para 576 veículos então é interessante, realmente precisa de um novo estádio precisa dessa infraestrutura mas sobre a parte demorada, depois eu vou explicar até a apuração do GE que fala que o Santos explica a lentidão pela Nova Vila mas antes, esses processos são demorados mesmo é muita burocracia envolvida mas já está há muito tempo já está há muito tempo acontecendo isso já poderia estar mais adiantado porém, eu entendo pouco entre aspas, eu entendo pouco sobre sobre isso não eu entendo o porquê disso demorar não entendo nada sobre o projeto mas é um assunto que eu sou meio cético acho que quem é daqui de Santos, da Baixada Santista sabe da condição da Ponte Santos-Guarujá é falado dessa ponte, que vai construir essa ponte há 20 anos já e nunca constrói, demora e tem projeto, e vai, não vai enfim, claro que a Nova Vila está mais adiantada realmente tem um projeto entregue, está na prefeitura mas é um projeto que demora mesmo e eu só vou ficar feliz realmente quando eu ver a nova construção seja na Vila Belmiro ou em outro lugar eu acho que o Santos precisa de um novo estádio mesmo, seja ele na Vila ou em outro lugar que seja ele mas, enfim e aí vamos ler por que o Santos explica a lentidão na apuração do GE uma matéria da Ana Canheira e do Bruno Gutierrez do Iago Rudá é... embora o Santos tenha protocolado na prefeitura o projeto remodelado nessa sexta o presidente Marcelo Teixeira lamenta a lentidão das negociações com a W Torre pelos termos do contrato o Cartola disse ao GE preste bem atenção que o processo está demorado e revelou que o Peixe tem outras cartas na manga inclusive a possibilidade de manter o estádio atual de pé e construir um novo e um novo lugar então, vale a pena anotar isso aí e aí depois ele falou aspas do Marcelo agora, tá? não é que eu não esteja animado estou acompanhando esse processo todo ao acompanhar eu gostaria que tivesse mais rapidez isso que me incomoda a cada vez que você trata tem que aguardar o parceiro o que é normal leva o comitê da empresa e volta pelo menos o retorno está acontecendo de forma favorável eu não estou... estou não tão otimista mas também não estou como eu estava em janeiro onde eu estava mais preocupado é... ainda segundo o dirigente o ex-presidente Andrés Hueda assinou um memória de intenções sem nenhum critério e vários pontos do pré-acordo tiveram que ser refeitos um deles é o posicionamento das camarotes e das cadeiras cativas agora a questão parece resolvida é importante ressaltar também porque muitas das pessoas muitas das pessoas que tem cadeiras na vila votaram no Marcelo e é claro que ele não iria deixar de lado de uma forma rápida não tem como porque além da promessa de campanha certamente ele tem que agradar aos eleitores de todos os lados então uma grande parte vem desse pessoal que tem cadeiras na vila enfim depois ele fala que tivemos um acordo tivemos hoje um encontro dando a entrada do acordo lá na prefeitura e tal acho que está evoluindo a listão de casa está com a W Torre e aí o que ele explicou também foi queremos ter uma nova arena uma nova arena perdão mas temos que estabelecer os esclarecimentos que não estavam haviam memorando sem nenhum critério só com teses e possibilidades e aí ele cita a questão da W Torre com o Palmeiras se você acompanha você sabe que o Palmeiras e a W Torre estão tendo dificuldades ah a W Torre estava devendo um bom dinheiro para o Palmeiras e está o processo ainda eu acho que ainda está devendo acho que a W Torre não pagou enfim ele falou é um alerta que nós temos que ter para evitar um documento que não seja bem elaborado e evite discussões futuras é uma parceria que tem que ter bem claro daquilo que nós queremos e do que podemos concluir o estádio é importante queremos ter uma nova arena mas temos que estabelecer os esclarecimentos que não estavam sem nós realmente o que está feito o memorando seria um tipo de critério que tinha sido feito antes sem nós o que realmente está sendo feito agora futuramente irá gerar um outro que não é o memorando mas um contrato já envolvendo as partes que aí seria a parte oficial já né o exemplo de hoje já é para as duas partes quando falamos para a W Torre eles mesmo dizem que tem que ter um exemplo que tem um exemplo perdão que é o do estádio do Palmeiras então enfim tem essa questão levantada de já ter um estádio do Palmeiras já ter algumas dificuldades certamente essa discussão de camarotes e cativas é porque a W Torre vai vender esses camarotes para levantar o dinheiro os 200 milhões supostamente para começar a obra e as cativas também é um dinheiro importante além dos naming rights e depois ele falou nós vamos esgotar a W Torre não que a gente não esteja com outros estudos também temos que caminhar em todas as partes não vou ficar aguardando que haja um desfecho desfavorável caso haja a gente recomece vamos ter uma maneira ou outra de recomeçar é uma outra tratativa mas temos algumas opções que temos que continuar como estudos para poder viabilizar uma nova arena que é a questão de ou demolir a vila construir a arena ou deixar a vila como está e fazer em outro lugar então é isso todas as e ali a gente terminou hoje todas as oportunidades que porventura estão sendo aventadas são na Baixada Santista não temos nenhuma possibilidade da região que não seja na Baixada ou seja para quem quer o estádio de São Paulo em teoria não seria me preocupa também se for esse o caso o Santos manter dois estádios financeiramente é complicado não sei se o Santos teria dinheiro para manter esses dois estádios porque tem um custo óbvio mas enfim então atualizações sobre a nova vila para você que ainda não foi na vila e fala que quer conhecer fique tranquilo não vai começar a demolir amanhã mas também parece que já é um passo um pouquinho mais a frente um passo encaminhado o Santos precisa da arena para ter renda ainda mais para ter questão de shows a própria questão de estacionamento é importante na vila não tem estacionamento quem vai por perto ali é difícil de parar o carro tem que parar no canal 1 um pouco mais para trás enfim então é interessante é uma modernidade necessária é isso comenta o que você achou deixa o like no vídeo se inscreve no canal e até a próxima valeu